Olá, gente! Este vídeo será a parte 3 daquela série sobre poesia de contestação social. Hoje nós vamos ler um pequeno poema do Cacazo, cujo nome verdadeiro era Antônio Carlos Brito. Ele é de Uberaba, Minas Gerais, nasceu em 1944 e faleceu em 1987 de ataque cardíaco. Cacazo é um dos maiores representantes da poesia de mimeógrafo. Vocês lembram o que era o mimeógrafo? Aquela maquininha que tu colocava álcool e tu fazia cópias manualmente. Isso era a característica da produção poética marginal, ou seja, que era contrária à ditadura militar. A poesia mimeógrafo veio lá pela década de 70, quando a censura estava bem forte lá na parte cultural do Brasil. Então, nós vamos ler um poema do Cacazo, que é bem curto, mas traz uma crítica social bastante fundamentada. Este aqui. Ele se chama Reflexo Condicionado. O título remete ao quê? A um conceito da biologia. O que é o reflexo condicionado? Vamos ilustrar isso com um exemplo rápido. Quando tu tens um cão e ele faz algo bom, aí tu vai ali e tu dá um afago ou tu dá algo para ele comer. Isso é o reflexo condicionado, que é o quê? Estímulo, resposta. Então, aqui, esse poema do Cacazo fala assim, pense rápido. Produto interno bruto ou brutal produto interno? Aqui nós temos uma crítica da riqueza produzida no país, que tem esse nome aqui, produto interno bruto, que é o PIB, que ele é produzido a partir da exploração do trabalhador urbano e também rural. Então, nós temos aqui uma crítica social ao produto interno bruto em termos absolutos. Nós podemos ver isso como? Somos o Brasil, nós somos a oitava maior economia do mundo. Ou seja, nós temos o oitavo maior PIB do mundo. Só que em termos de qualidade de vida, nós estamos lá em 65º por aí. Ou seja, há uma certa discrepância, oitava maior economia do mundo contra o número 65º é na qualidade de vida. Por que isso acontece? Porque essa parte aqui do PIB, isso aqui, ele é o quê? Mal distribuído. Então, por causa disso que ele chama o PIB de brutal produto interno. Ou seja, gera-se uma grande riqueza por meio de uma apropriação do salário dos mais pobres. Por causa disso que é brutal. É algo assim que faz com que haja muita desigualdade social. E em termos estilísticos, ou seja, em termos de estilo, isso que o Cacazo fez tem um nome. Isso aí é uma figura de linguagem chamada... Eu vou colocar aqui do lado. Calma aí que ser canhoto não é fácil. Isso aqui é uma figura de linguagem chamada... Chiasmo. Chiasmo é a letra grega que era mais ou menos assim. Chiasmo é quando tu, em uma linha, você escreve de uma forma, tipo AB, e na linha de baixo, tu escreve o contrário, tipo BA. Isso que é o chiasmo. É uma estrutura chamada bimembre. O que é algo bimembre? Formado por dois membros. Como aqui nesses dois versos desse poema do Cacazo. Produto interno bruto e tudo se volta ao contrário. Isso aí é um chiasmo, porque ele tem uma estrutura aqui em cima, e logo aqui embaixo ele inverte essa estrutura. Então isso é uma figura de linguagem cujo nome é o nome dessa letra do grego. Chiasmo. Então, assim, ó, esse poema do Cacazo, ele é dos anos 70, né? Retomando então. Faz parte da geração mimeógrafo, que é o quê? Aquela produção artesanal de poemas por causa da censura da ditadura militar. A geração mimeógrafo veio nos anos 70, né? Após a tropicália, quando veio aquele ato institucional número 5, que fez com que o brasileiro perdesse todos os seus direitos civis, inclusive, né, de se expressar em público. Tá bom? Espero que tenham gostado, né, do poema do Cacazo. Ele também tem muitas letras interessantes na MPB. Basta procurar aí no Google, tá bom?